Música Gente, a gente vai começar a fazer um vlog assim do nada, porque a gente é desses. A gente resolveu viajar agora de última hora. Né, galera? Vamos viajar e vamos filmar um pouquinho pra vocês, nossa viagem. Vamos visitar a sogrinha, né, amor? Você quer a sogrinha? Vai mostrar os bebês pra mamãe que a mamãe não viu ainda. E continuem nos acompanhando aí. Partiu Rio! Música Vamos comprar passagem! A alegria de pobre que eu não vou viajar é isso mesmo. A gente vai de ônibus, né, que a pobre é esse. Vai de 2001, que vai pra Niterói. Não tem jeito, só tem esse ônibus pra Niterói. E quem vai com nós? Quem vai com nós? Cadê a Niterói? Eles dormiram, gente. Eu não quero nem que eles dormissem agora pra de noite eles dormirem melhor. Hora do papá. Ande pra estrada. Os bêmios já paparam. Ih, tá acordado ainda? Opa, meu prato é a Amazônia. Não olha não. Levanta o seu e tal. Meu prato foi light, já acabou tudo já. Aí tu só lembra de filmar agora, gente. Pode, a pessoa vai passar três dias no Rio de Janeiro e faz uma zona dessa. Três malas cheias, gente. Como é que pode isso? Oi, amor. Dá tchau, dá tchau. Que bagunça que tá esse quarto, né, filho? É com pano sapato, com pano roupa. E é isso aí. Oi, gente, voltamos. Olha a minha cara de morta, gente. Não liga para isso. Você voltou pra onde? Você voltou agora? Voltei o vídeo pra acabar. Jota. Estou na rodoviária esperando o ônibus. Viama de Uber. Só que tá com um assim de mala que eu segui gravando. Não consegui gravar. A gente vai pegar o ônibus de R$9,20. A gente vai pegar o ônibus de R$9,20. A gente não está acompanhando, né? Não. Eu dei tempo pra maquiar, a gente sai correndo. Ai, gente, eu maquiei, gente. A minha cara é maquiadinha. Parabéns, eu não. Não sou, gente, pra eu entrar no ônibus, eu vou apagar. Ah, vai. Dormir. Ah, vai. Quando a senhora se... Dá uma banha. Ah, vai. Jain e Kitty. Ah, vai. Achei aqui hoje. Em plena segunda-feira, vou viajando. Esses poucos não tem nada pra fazer. Não é a gente que não tem. Ai. Daqui a pouco a gente continua. Aí, galera, embarcamos já. Dentro do Zão. Com nós bebezinhos. Tira a marca da fã na cabeça dele. Tira a cara da mãe. Viajando-se. Daqui a mais ou menos umas 40 minutos para a estrada já. Estrada mesmo. A gente está na cidade ainda. A cara da pessoa, gente. Como é que pode falar? É, mano. Estão cansado, maluco. É a sua cara ou a minha cara? A minha. A sua não tem nada. A minha está mais ainda. Alguém quer? Eu quero. Então é você. Eu já vim lá. Não, mas eu quero também. Ok. Um minutinho. Eu vou só. Agora eu vou deitar e vou dormir, gente. Um beijo. Vai ter trollado esse vídeo, gente. Vai ter trollado esse vídeo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. É, mamãe apagou, não tô dormindo não, pode pra gente beber, não tem sono, não só pular a viola E aí, galerinha, paramos agora, tomar um cafezinho, mozinho acordou, tá tocando o nosso bebezão, dá de xixi, o conteúdo aqui tá apagado, é nóis, Queiroz, tomamos café agora, pretinho Alô, galerinha, bom café, bom, tô com uma restação já falando como foi isso, muito pra caralho, vamos ver então a cafeca agora, chegamos Temos um busão, já voltamos, é uma cara de sono, cara com o TT das crianças, agora se pergunta, cadê meus bebês? Estão ali ó, igual dois amizinhos, filho, Richard, Richard, filho, olha lá, dois amizinhos, só as vezes a gente tá no lobo, só as vezes a gente tá de coisa linda, e nós tocando viagem. A gente não tá viajando assim, tá, é só que a gente tá comendo, ficamos parados, tá. Nós somos loucos, nós somos loucos também no ponto, deixa as crianças já sozinhas assim, né. Dá vontade de dar, mano, que porra, que estresse, mano, eu quero dormir um pouco. Ó, alguém de café, é pouco café que eu tô tomando, gente, olha. Olha só, só. Tá melhor, sabe o que? É 11 reais um copo de café, olha a vergonha. 11 reais um copo de café. Só pra que eu tenho dinheiro, porque eu não pago muito. E um todinho, 11 reais. Fala no meu bairro, um real, cinco centavos. Ai, que fome. Vem de aí, galerinha. Que depois volto. Vem de aí, grite em mim. Enfim, chegamos pra esse mês. O último terói. Estamos na ponte. A gente foi até rápido, hein. 5 e 10 da manhã, a gente está na ponte. Enfim, deu certo, chegamos bem. Não é, mano? Ai, tem um sono. Mas eu não dormi, eu não consigo dormir. Até aquelas coxiniladas da época. Coxiniladas. Vocês viram o vídeo aí, gente, no anteriores? Só coxinilada, bem, bem, bem. É só deitar. Deitar, vai pro meu deito, eu vou dormir, que é muito tremendo. E ainda hoje, não se esqueça, gente. Vai ter trollagem. Relaxe. Não sei quando vai sair no canal, né? Porque eu não sei se eu vou ter internet. Mas vai sair de loja. A gente vai falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Deixa que like no vídeo, que é bom, mas... Quando tem like, a gente vai ver mais vídeo por aí. Olha o cabelo da criança, esse aqui, ó. Beijo. É nóis. Chegamos. Hora do teto das crianças. Ai. Né, filhão? Cadê você? Hora do teto. Chegamos no Rio de Janeiro. Nem amanheceu ainda. Tá escuro ainda. Mas tá calor já, gente. Tá pior que São Paulo. Puta que pariu. Ligando o ônibus pra casa da mamãe. Se inscreva no canal. Vem, pô! Conheça! Saúde! Saúde! Ba-bum! Ba-bum! Né? Liga em baba. Manda beijo, manda beijo. Babão. Manda beijo da mamãe. Os dois da mamãe. Babão. Ei! Rapaziada. Vai, vai querer... Senta, filho, senta. O que? Não faz isso. Não faz isso? Sim. Dança. Dança também. Rihanna. Dança também, faz assim. Vai. Flora. Eita. 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 Olha, olha. Eita. 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 Olha. Rátira. Eita. usando a cara é isso a mulher que está derretendo garrafinha foi cinco aqui a caminho e andar é que tiver um novo rio para a porra da passagem para pegar o aline olha o que chega então gente vou virar pra vocês verem aqui lá em cima lá na pariu deu é nóis